Vamos seguir por aqui com informação ao vivo pra você. A gente falou agora há pouco sobre a questão da dengue, que tá preocupando as autoridades de saúde, né? Isso tá relacionado também, entre outras coisas, com a chuva. E o Instituto Nacional de Meteorologia lançou um alerta vermelho de grande perigo de altos volumes de chuva para São Paulo e o Rio de Janeiro também. Segundo o Instituto, o volume de chuvas pode ultrapassar os 100 milímetros por hora. A gente vai até São Paulo falar ao vivo com o Alain Ribeiro. Alain, bom dia pra você. Quais são suas informações? Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que nos acompanham. Antes de falar das chuvas, eu queria reforçar o tempo aqui na capital paulista, porque o céu tá fechado, nublado, agora ameaça sair um solzinho, mas ao longo da madrugada fez frio e o paulistano precisou tirar o cobertor, o edredom do guarda-roupa em pleno mês de janeiro, em pleno verão, pra poder dormir, porque realmente as temperaturas estão mais baixas do que o normal, do que é de costume pra essa época do ano. Mas falando um pouquinho sobre as chuvas, São Paulo hoje vai ter muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, isoladas, ao longo de todo o dia. As máximas não devem passar dos 23 graus e as mínimas ficam em 16. Já a capital do Rio de Janeiro, a chuva vai ser intensa também agora pela manhã, seguida por tempo nublado e chuva isolada à tarde e à noite. As temperaturas ficam com máxima de 28 graus e mínima de 22 graus. Pro fim de semana, algumas regiões enfrentam o alerta laranja, que seria um alerta inferior ao alerta vermelho estabelecido, principalmente pro litoral de São Paulo. Bom, esse alerta laranja é pra várias cidades e várias partes do Brasil. Chuvas intensas, ventos fortes entre 60 e 100 km por hora, além de queda de granizo. Esse alerta, o primeiro vai até às 10 horas da manhã do sábado, na região central e no litoral do Nordeste, enquanto o segundo fica no litoral sul e sudeste, e se encerra hoje às 10 horas da manhã. O IMET orienta que as pessoas tomem alguns cuidados diante das fortes tempestades programadas para os próximos dias. Desligar os aparelhos elétricos, observar as encostas se há alguma movimentação, permanecer em locais abrigados, em fortes chuvas, proteger os pertences da água em sacos plásticos, e obter informações junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros diante das fortes chuvas, das tempestades programadas para a parte do Brasil ao longo do fim de semana. Wilker, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Alan. É fundamental que a gente tome esses cuidados para garantir a nossa segurança e acompanhe sempre aqui a nossa programação, porque a gente está sempre informando sobre esses riscos de temporais. Obrigado, até a próxima, viu? Até mais.